Ah, tá bom. Boa noite! Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Jefferson, por tudo. Eu sou só mais uma das muitas artistas que me investe. Patrocina, arrasa com o show pra vocês. E eu só queria falar do especial Makeup, dia 27 de maio, arrasando. Tchau, Rita. Beijo a todos. Rita é meu nome de nascimento, viu, gente? Meu nome é Rita, eu já nasci.